Pelo menos troca essa foto de perfil Desse o corpo bronzeado, essa marquinha de fio Só de pensar nesse fiozinho, outra rampa com dente, eu fico doente Ver você feliz se eu tá fritando minha mente Você fica aí, beijando os carinhas, nada a ver, eu pensando em você Ficou grilado, quanto cê posta foto, balotado, escreve, localiza aí bebê Aí sabe me fazer bebê, aí sabe me fazer vagabundo sofrer Aí sabe, lute bonito, que não sou a paixão de mulher desse tipo Aí sabe me fazer bebê, aí sabe me fazer vagabundo sofrer Aí sabe, lute bonito, que não sou a paixão de mulher desse tipo Só de pensar nesse fiozinho, outra rampa com dente, eu fico doente Ver você feliz se eu tá fritando minha mente Você fica aí, beijando os carinhas, nada a ver, eu pensando em você Ficou grilado, quanto cê posta foto, balotado, escreve, localiza aí bebê Aí sabe me fazer bebê, aí sabe me fazer vagabundo sofrer Aí sabe, lute bonito, que não sou a paixão de mulher desse tipo Aí sabe me fazer bebê, aí sabe me fazer vagabundo sofrer Aí sabe, lute bonito, que não sou a paixão de mulher desse tipo Aí sabe, lute bonito, que não sou a paixão de mulher desse tipo Eita, seu menino! Pra judiar seu coração, viu? Isso é para nós! Eita, menino! Me fala o nome dela aqui perto de mim Um vaqueiro com saudade não aguento ouvir Logo eu, que jurei, esquecer Tirar ela da minha mente Agora eu virei dependente Desse coração com paz Mas essa não é minha parte A minha parte é quando eu cheguei em casa Depois de três dias de vaqueijada e ela Não tá lá pra mim abraçar A minha parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Acorda sem ninguém A minha parte é Saber que ela não vem E me fala o nome dela aqui perto de mim Um vaqueiro com saudade não aguento ouvir Logo eu, que jurei, esquecer Tirar ela da minha mente Agora eu, que jurei, esquecer Agora eu virei dependente Desse coração com paz Mas essa não é minha parte A minha parte é quando eu cheguei em casa Depois de três dias de vaqueijada e ela Não tá lá pra mim abraçar A minha parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Acorda sem ninguém A minha parte é A minha parte é Saber que ela não vem Parei, pensei, passei, travei Será que agora eu vou passar a vez Será que eu vou ficar de boa Pegando o que vende sem ficar contra a pessoa Não vou não Já despeciei a gata que eu tava Eu vim aqui, fui pra beber e passar raiva Deu solteiro na noite Cê tá batendo muito, mas o grave Enquanto o sol do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Enquanto o sol do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Chama no piseiro, bebê E joga água, filho A dozinha de cereja Não vou não Já despeciei a gata que eu tava Eu vim aqui, fui pra beber e passar raiva Deu solteiro na noite Cê tá batendo muito, mas o grave Enquanto o sol do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Enquanto o sol do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Enquanto o sol do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Enquanto o sol do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja E eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Chama no piseiro, né? E eu bebo cerveja Eita, a vida é difícil Meu estilo de vida eu vou mudar completamente Vou morar no sítio, numa casa com alpente Vou comprar cavalo, vou correr maquejada Só vou curtir piseiro, não vou mais pra balada Vou trocar o asfalto, pela estrada de bala Acorda de manhã escutando cantar do galo O tênis eu doei, não vou mais usar gel Já coloquei a bota e trepa a turma do chapéu Eu vou morar no sítio, eu vou é comprar gato Meu escritório agora vai ser no meio do mato Vou trocar meu sedã, em uma caminhonete Eu vou derrubar boi nas raquejadas do nordeste Eu vou morar no sítio, eu vou é comprar gato Meu escritório agora vai ser no meio do mato Vou trocar meu sedã, em uma caminhonete Eu vou derrubar boi nas raquejadas do nordeste Chama no grau, vaqueira, vai de todo o Brasil Oh, tá muito bom Meu estilo de vida, eu vou mudar completamente Vou morar no sítio, numa casa com alpente Vou comprar cavalo, vou correr maquejada Só vou curtir piseiro, não vou mais pra balada Vou trocar o asfalto, pela estrada de bala Acorda de manhã, escutando o cantar do galo Com tênis eu doei, não vou mais um jargel Já coloquei a bota, entrei pra turma do chapéu Chama! Eu vou morar no sítio, eu vou é comprar gato Meu escritório agora vai ser no meio do mato Vou trocar meu sedã, em uma caminhonete Eu vou derrubar boi nas raquejadas do nordeste Eu vou morar no sítio, eu vou é comprar gato Meu escritório agora vai ser no meio do mato Vou trocar meu sedã, em uma caminhonete Eu vou derrubar boi nas raquejadas do nordeste Chama seu menino para gateiro Para o safoneiro, para o cacapuco Para o mexicano Pede que rogada Pra que terminou, se tu não aguenta Para me ver solteiro Cê sabe que eu, quando tô sozinho Caiu no piseiro Me largou na quarta, comecei na quinta Pra não dar tempo de solteiro Chamei logo os amigos, me chamou as amigas Bastou o videozinho pra você se arrepender Aí foi só um stories, um storiesim Com o paredão ligado e as garrafas de rim Foi só um stories, um storiesim Quando tu viu a novinha, bateu saudade de mim Foi só um stories, um storiesim Com o paredão ligado e as garrafas de rim Foi só um stories, um storiesim Quando tu viu a novinha, bateu saudade de mim Para quem terminou, se tu não aguenta Pra me ver solteiro Cê sabe que eu, quando tô sozinho Caiu no piseiro Me largou na quarta, comecei na quinta Pra não dar tempo de solteiro Chamei logo os amigos, me chamou as amigas Bastou o videozinho pra você se arrepender Aí foi só um stories, um storiesim Aí foi só um stories, um storiesim O paredão ligado e as garrafas de rim Foi só um stories, um storiesim Quando tu viu a novinha, bateu saudade de mim Foi só um stories, um storiesim Com o paredão ligado e as garrafas de gin Foi só uma história, uma história Quando tudo de mal novinha bate a saudade de mim E nada que eu fazia era o suficiente Pra entender Tudo que eu queria era o melhor pra gente Vai aprender Que outro amor não vai achar tão fácil assim Em pouco tempo vai querer voltar pra mim Eu não te dou uma semana Me vai dizer que ama Eu não te dou nenhum beijo Me vai querer voltar Eu não te dou uma semana Me vai dizer que ama Eu não te dou nenhum beijo E vai querer voltar de vez É muito sentimento envolvido, viu? Só uma semana pra você voltar Um prazer sentindo, viu? E nada que eu fazia era o suficiente Vai entender Tudo que eu queria era o melhor pra gente Vai aprender Que outro amor não vai achar Tão fácil assim Tão fácil assim Tão fácil assim Em pouco tempo vai querer voltar pra mim Eu não te dou uma semana E vai dizer que ama E vai dizer que ama Eu não te dou nenhum beijo E vai querer voltar de vez E vai querer voltar de vez E vai dizer que ama Eu não te dou nenhum beijo E vai querer voltar de vez E vai querer voltar de vez E vai querer voltar de vez É pra tocar no quarelhão É isso que eu vou sentir toda vez que eu ver as suas fotos Porque se toda vez que eu vou sofrer assim eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão, pelo bem do meu coração Você pode até estar bem, mas eu não, eu não Eu faço tudo que tiver que fazer pra te ter de volta Pra amar você, pra amar você Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor É pra tocar no quarelhão É isso que eu vou sentir toda vez que eu ver as suas fotos Porque se toda vez que eu vou sofrer assim eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão, pelo bem do meu coração Você pode até estar bem, mas eu não, eu não Eu faço tudo que tiver que fazer pra te ter de volta Pra amar você Pra amar você Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Ele só quer te tirar de tempo Não tá nem aí pro que tu tem no coração Mesmo eu não tô pra te brincar de sentimento Tu já sabe muito bem que eu tô na intenção Eu quero te levar pra beber lá no centro Vamos para a praia, toma caldo e litrão Vou te dar carinho, vou te pegar no talento Só preciso do momento da sua atenção O tempo passou e eu me senti mal Já faz muito tempo que eu não sou feliz Você me falou que tá vivendo mal E que nunca deixou de pensar em mim Tantos desencontros na cama com outros Pensando na gente que todos que loucos Larga tudo e vem Que a gente ainda pode ser feliz de novo Se você topa hoje, vira minha barqueira Me apresenta pro seu pai, deixa de besteira Mete o bloco nele, calma fora nele Vai expulsando ele logo do coração Se você topa hoje, vira minha barqueira Me apresenta pro seu pai, deixa de besteira Mete o bloco nele, calma fora nele Vai expulsando ele logo do coração O tempo passou e eu me senti mal Já faz muito tempo que eu não sou feliz Você me falou que tá vivendo mal E que nunca deixou de pensar em mim Tantos desencontros na cama com outros Pensando na gente que todos que loucos Larga tudo e vem Que a gente ainda pode ser feliz de novo Se você topa hoje, vira minha barqueira Me apresenta pro seu pai, deixa de besteira Mete o bloco nele, calma fora nele Vai expulsando ele logo do coração Se você topa hoje, vira minha barqueira Me apresenta pro seu pai, deixa de besteira Mete o bloco nele, calma fora nele Vai expulsando ele logo do coração Música Quando você me toca, não arrepia a pele Suas palavras não me cortam, mas me ferem Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Doa quem doer No caso eu tô indo embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Eu vou sofrer, mas já você vai precisar de mim Eu não tô feliz com você também Eu não tô feliz com você também Doa quem doer, no caso eu tô indo embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas já você vai precisar de mim Doa quem doer, no caso eu tô indo embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo depois que eu saí Eu vou sofrer, mas já você vai precisar de mim Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Porta retratos e quadros tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço e ex-amor pra todo lado Tá dormindo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby Me atende Ai que vontade de tocar meu celular na parede Oh baby Oh baby Me atende Ai que vontade de tocar meu celular na parede Após o sinal, deixe o seu recado Após o sinal, deixe o seu recado É o que eu escuto quando eu ligo pra ela Após o sinal, deixe o seu recado Após o sinal, deixe o seu recado É o que eu escuto quando eu ligo pra ela Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva Amor e raiva andam lado a lado Porta retratos e quadros tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço e ex-amor pra todo lado Tá dormindo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby Me atende Ai que vontade de tocar meu celular na parede Oh baby Me atende Ai que vontade de tocar meu celular na parede Após o sinal, deixe o seu recado Após o sinal, deixe o seu recado É o que eu escuto quando eu ligo pra ela Após o sinal, deixe o seu recado Após o sinal, deixe o seu recado É o que eu escuto quando eu ligo pra ela Isso é barulho Falando de amor Amor e raiva andam A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL